A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania divulgou nesta semana o mapeamento do sistema socioeducativo do estado do Piauí. O objetivo é mostrar o perfil de jovens no mundo do crime para o embasamento de discussões e medidas. Esse monitoramento tem que ser realizado de forma efetiva, de forma diária, cotidiana, para que possamos apresentar para a sociedade o perfil desse jovem que vive no estado do Piauí. Então, esse monitoramento foi um propósito do secretário, o deputado Henrique Rebelo, em revelar para a sociedade até que possamos fazer um trabalho específico voltado a esse menor infrator, de forma positiva. Os dados para o mapeamento são referentes ao intervalo entre os meses de janeiro e maio deste ano. O documento revela o perfil de adolescentes infratores, que geralmente têm 17 anos, são da zona sul de Teresina, praticaram roubo e furto, usam drogas e têm baixíssimo nível de escolaridade. Para a diretoria socioeducativa da SASC, a educação é um fator decisivo na estruturação desses jovens. 88% desse adolescente frator, eles possuem ensino fundamental incompleto, 7,5% eles têm o ensino médio incompleto, 0,65% o ensino fundamental completo e o que nos causa espanto, 3,2% não são alfabetizados. E aí você me pergunta, quem foi que pecou nesse momento? A Secretaria de Educação, ela tem a participação, ela tem a contribuição dela. Então, esse mapeamento, ele revela para a sociedade, é algo curioso, algo importante e que deve ser tomado as providências cabíveis. Mesmo com esse contexto, algumas instituições tentam mudar a realidade dos jovens marginalizados, como o Movimento Paz pela Periferia, o MP3. O Movimento Paz pela Periferia, ele foi criado pelos jovens da periferia para atender diretamente os jovens da periferia. O nosso primeiro atendimento foi as gangues de Teresina. Foi criada por ex-membros de gangues para poder atender os outros jovens. Então, o MP3, ele ia até a comunidade, sábado e domingo ele passava o dia todo na comunidade, conversando com os jovens em situação de risco pessoal e social, aí sexta-feira reunia esses jovens no Corito da Praça Pedro II, e aí ia montar uma estratégia de amenizar a violência na periferia. João Batista teve várias passagens pela prisão por delitos de roubo. Há três meses, cumpriu sua última pena e ainda na prisão ouviu falar da MP3. Eu conheci a MP3 foi através de um colega meu, entendeu? Que eu conheci ele e ele falava desse MP3 aqui, e eu vim aqui e falei com o dono aí, que é o Júnior, e aí ele me deu essa oportunidade de emprego aqui, de trabalho. Aqui eu estou achando bom, aqui está legal, porque eu estou fazendo um curso aqui também de computação, entendeu? Graças a Deus e em breve estou querendo fazer também de manutenção. O diretor da SASC ainda avalia que a participação dessas organizações não governamentais são aliadas no combate preventivo da inserção de jovens na criminalidade. É muito importante que não tão somente o poder público tome as devidas providências em relação a todo e qualquer adolescente, não só ao menor infrator, e essa parcela que contribui de forma específica às ONGs privadas, elas têm um papel de grande valia, não só para a sociedade como um todo, principalmente para o jovem de hoje. Obrigado. Obrigado.